Tem previsão para ser construída. A ponte definitiva entre Nova Roma do Sul e Farroupilha não tem previsão para ser construída. Naqueles dias a gente sabia que o governo do estado não iria cumprir a promessa de construir a ponte em 31 de dezembro. Esse foi o primeiro motivo que fez nós pensar em construir a ponte. O segundo motivo antes de nós montarmos a associação foi uma frase que o Nico disse um dia na prefeitura. Nós seremos covardes se nós não construirmos essas pontes. Os nossos antepassados construíram ela com muito menos condições que nós tínhamos. Então nós temos o dever para não passar vergonha para os nossos netos e nossos filhos construir essa ponte. Agora eu vou começar a prestação de contas. A arrecadação atual até ontem ela foi de 7 milhões e 90 mil. Essa arrecadação ela foi realizada em doações de PIX, 828 mil. Em eventos da comunidade, 624 mil. Em doações de empresas, 3 milhões e 724 mil e a rifa, que ainda está sendo vendida, 1 milhão e 913 mil. A gente ainda conta com uma doação futura do Cicred de 1 milhão e 305 mil e duas doações de 100 mil de duas empresas. que vão ser aportadas nos próximos dias. Essa arrecadação total, ela representa 8 milhões e 595 mil. Agora, os matemáticos de plantão. Quanto custou a ponte? A ponte custou, até o momento, 5 milhões e 643 mil. Nós vamos acabar essa etapa da conclusão da ponte com um saldo de aproximadamente 3 milhões. 2 milhões e 951 mil. Tem mais algumas coisas que vão ser feitas, mas o custo dela não vai ultrapassar 5 milhões e 800 mil. Agora, as pessoas perguntam, o que vai ser feito com o dinheiro que vai sobrar? A gente sempre falou, quem vai decidir o que vai ser feito, vão ser os sócios da associação. Quem são os sócios da associação? São pessoas que vivem em Nova Roma. Até o momento, nós temos aproximadamente 200 sócios. Então, quanto mais sócios tivermos, mais assertivas serão as decisões do que fazer com esse dinheiro. Certo? Eu já estou encerrando, mas antes de encerrar, eu queria mostrar para vocês uma frase que me norteia a vida inteira. A frase é essa aí. Eles passarão, mas não passarão os valores que os habitaram. Quando eu falo em valores, eu quero falar para vocês assim, que valor que tem uma pessoa que, durante o Natal, esteve trabalhando em cima do rio, montando a ponte de forma voluntária. Que valor que tem uma pessoa que se aproveitou da tragédia para se autopromover? Que valor que tem uma pessoa que nos abandonou durante a caminhada? Que valor que tem uma pessoa que vai lá na tua empresa te pedir patrocínio? Que vai vender um número de rifa? Que valor que ela carrega para construir uma ponte para a comunidade? Que valor que carrega uma pessoa que mete uma nota nos chamando de aventureiro para querer construir uma ponte pelo governo do estado e lucrar em cima? Que valor que tem uma pessoa que bateu de porta em porta, vendendo um número de rifa? Foi abordada por um senhor aposentado que ganhou um salário mínimo? E esse senhor aposentado comprou um número de rifa e falou, na minha próxima aposentadoria, eu deixo de pagar o plano de saúde, mas compro outra. Que valor que valor habita numa pessoa que vai usar essa ponte o resto da vida, que tem condições financeiras e não comprou sequer o número de rifa. Essa ponte foi construída por pessoas que têm valores fortes. E resumindo, o que quer dizer essa frase? Nós vamos todos morrer, mas os valores que a gente tem, bons ou ruins, ficarão presentes por gerações e gerações. Para concluir, eu quero botar uma foto do que construir uma ponte e sobrar 50% dela, para mim, representa. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Obrigado.